e começando mais um vídeo vamos falar hoje de setup dificilmente eu monto um setup desde 2019 que eu não monto setup eu pego os pedais que ficam jogados por aí igual Dragon Ball cada um num canto aí vou juntando e faço o que eu preciso tocar mas a galera tem pedido mostra o pedal board mostra o pedal board então eu juntei vou fazer uma série de três vídeos com três pedal boards que eu acho legais assim um mini board né dos pedais pequenininhos parece chaveiro mas não é um custo-benefício usando a GP200LT que é um excelente custo-benefício para Stomp né para quem precisa de alguma coisa Stomp não seja tão cara é inclusive o link dela tá na descrição se quiser ajudar o canal e também um board com os pedais que eu amo né com parcerias e tal então hoje vou trazer o pedal board que eu tô usando para tocar agora com dois projetos que voltaram né e eu montei um board assim que não não é nem orchip nem roqueiro é o meio dos dois e eu vou trazer algumas coisas diferentes aqui saindo um pouco do óbvio a gente vê muito borde com HX Stomp Amperal to Stomp que são muito óbvios né são muito legais mas eu quis sair um pouco do óbvio mostrar outras opções beleza antes da gente partir lá para o detalhe deixa o like você curte vídeo de pedal board você que pesquisa no no YouTube assim ó pedal board 2000 2k 23 você que é moderno coloca o cara no lugar do zero deixa o like comenta aqui embaixo que qual o seu pedal board que que você quer ver no pedal board e se inscreve no canal que é o nosso trio da King of Fighters que o editor nunca mais colocou o Shang né tem que colocar lá que é o curtir comentar e se inscrever e se você já foi inscrito é compartilhar com seus amigos da rifa agradecer os meus amigos aí ó Israel Wellington tô divulgando rifa direto os caras são confiáveis vou deixar até o na aqui na descrição é o link das rifas deles são bem legais participando apoia-se tá aí na na tela o apoia essa maneira você ajudar o canal com a grana do apoia-se sorteio todo mês um prêmio tem grupo exclusivo no telegram Olha a coisa show cinco reais só você ajuda o canal Olha que beleza cinco reais dá nem para comprar um cachorro quente hoje dá para comprar salsicha e pão e salsicha Wilson ainda tá nem sadia dá tá e aqui embaixo tá o meu Instagram tá contatos profissionais tá na descrição meu e-mail tá na descrição se você quiser mandar e-mail foto de pedal board e vambora para o vídeo primeiro na cadeia é o Concord Deluxe da NewX que é um compressor de metal bem robusto e eu gosto dele porque ele é baseado no C4 compressor e ele tem essa esse knob de blend que permite você ingitar sinal limpo né que isso é muito importante no compressor às vezes você quer soar um pouco mais mais musical por isso que ele é o primeiro da minha cadeia de sinal o segundão da cadeia é o Valkyrie Overtone da Red Guston Shop do meu amigo Raderson bichãozão ele é um Vemuran né ele é um na vibe ali do Pure Sky um low gain é meu primeiro estágio de ganho eu adoro esse pedal e o Rad colocou esse botão de shine esse knob de shine que não tem no original que ele permite que eu controle os agudos do pedal isso dá uma ao vivo assim faz uma diferença gritante ele é o meu drive de primeiro estágio e meu segundo estágio de ganho é o El Malito que em São Cosme Damião ele vira El Balito né do meu amigo Nando da Winter Labs e ele é um ele não é uma show like tá e mas ele é um overdrive bem calcado ali no ACID que é um som que eu amo e com essas chaves aqui ele me dá uma versatilidade assim absurda eu posso tocar desde uma vibe mais ret até uma vibe mais é bem quase fãs e cara ele faz as vezes de marcha então ele é o meu distortion é o meu high gain principal e ele também faz as vezes de overdrive por isso que ele é meu segundo estágio de ganho né A BUSH CORE logo depois ali do é um balito vem o BUSH CORE da NewX porque que eu gosto desse pedal porque ele é um BUSH CLEAN e também pode ser as vezes de um overdrive ala AC BUSTER então eu gosto dessa vibe do AC BUSTER que ele tem provavelmente ele é baseado nesse pedal né e é muito bom é muito versátil, você pode ser tanto um boost totalmente clean quanto aquela sujeirinha assim, ó, isso é importante, então por isso que esse é o meu boost eu uso ele tanto antes dos drives se eu quiser ganho, ou depois se eu quiser volume ó, esse aqui é o NewX Amp Academy, cara é uma das sete maravilhas do mundo, esse aqui é o meu preamp e o meu impulse response loader, tá, ele fica logo depois dos drives antes das modulações do delay do reverb, cara, incrível sem palavras, ó, ele é um preamp top, com a mesma qualidade da MG30 de preamps e impulse response, tá, entrega impulse response 2048, tem saída XLR, se você quiser ligar em linha então ele é meu preamp barra impulse response loader é animal, isso aqui é elite, selo Casemiro approves, tá, tem um link na descrição se você quiser comprar ele, ele é bem barato, cara ele foi feito pra brigar ali com o Iridium tá, da Strymon mas não faz feio não, mano o troço é se você não quiser, por exemplo, um preamp grande uma pedaleira enorme pra fazer preamp, vai com ele e ele tem send return, cara que é incrível ó, vou dar um beijo no pedal vai pro meu bora logo depois do meu preamp barra IR vem o Zoom CDR70 que é um pedal que é essencial pra todo guitarrista ele é um multi-stomp ou seja, ele faz as minhas modulações cores, reverb, phaser tudo que eu preciso tá aqui dentro ele faz delay e reverb também ele tem uns delays e reverbs muito bons uma vibe Strymon tem uns reverbs maravilhosos coisas que eu não consigo fazer com outros pedais eu faço com ele e ele é incrível, cara ele é incrível, ele serve é um coringa você precisa de um phaser você vai ali, mexe você tem um phaser e por aí vai muitíssimo bom pra evitar usar um controlador porque legal ele sozinho é meio ruim de controlar a Custom Pedal me mandou um controladorzinho que você encaixa nele que a gente vai ver funcionando ali ele permite que você mexa no zoom sem precisar abaixar pisa nele e ele controla cara, incrível é impresso em 3D vou deixar o link na descrição da Custom Pedal muito legal o trabalho dos caras que te poupam um controlador gente como eu uso ele como pedais sensacional e ele vai pro meu bode exatamente por essa faceta coringa que ele tem meu delay principal Boss DD500 eu já era fã da Boss usei o DD20 e depois do DD20 eu peguei outros delays tipo Flashback X4 Vox Delay Lab Strymon mas acabei me apaixonando pelo Boss DD500 é um delay incrível versátil fácil de timbrar pode usar até 3 delays ao mesmo tempo tem saída pra pedal de expressão ele é estéreo na entrada e na saída olha o bagulho é louco o processo é rápido não é lento é rápido e muito legal timbre lindo então ele é meu delay principal e ele fica embaixo no board aqui que é fácil de acessar o tap tempo ó incrível o troço é ó maravilhoso tá vai pro meu board porque é um delay incrível último pedal na minha cadeia é o meu RV5 eu amo esse pedal de paixão o mod reverb dele é lindo o roll dele é lindo o plate é lindo eu uso ele geralmente no mod ligado direto porque ele não tem como mudar né até tem o mod que você faz mas o meu é tradicionalzão mesmo e ele é o último da cadeia é o legal que dá pra ligar ele em estéreo o delay também é estéreo então se eu quiser fazer a cadeia estéreo eu consigo reverb último da cadeia porque o meu preamp fica antes das modulações então vai pro meu board porque é um timbre assim clássico lindo maravilhoso então esses foram todos os pedais agora a gente vai montar e ouvir o som deles separadamente né fazer algumas combinações do que a gente pode fazer com esse setup pessoal então tá aqui o pedal board montado tá vendo a gente falou dos pedais individualmente mas tá aqui o pedal board montado tá a gente vai curtir o som um pouco de cada um né é um pedal board diferente mas com muitas possibilidades como eu falei no lugar ali do Amp Academy eu poderia ter usado outras coisas como a GP200LT HX Stomp ou então uma pedaleira caso você queira montar um pedal board parecido né pense na Amp Academy como se fosse uma pedaleira que aí você vai entender o conceito direitinho da cadeia tá o primeiro pedal ali é o Comp Core Deluxe ah aqui tá o som da guitarra com o NUS o Amp Academy simulando um Fender Twin Reverb ele não tem bypass porque pra bypass tem que apertar os dois ali então esse é o som da guitarra com o Fender Twin já tá setado ele apesar do Amp Academy ter reverb alguns efeitos só estou usando o preamp mais o IR que já vem nele porque vem os IRs da Shop Tones são os IRs bem profissos e tal nem precisei mexer então tá timbrado um um Fender Twin né o legal do Amp Academy é que ele é um preamp com IR né então ele tem saída XLR então já resolve meu problema de ligar em linha ele tem Send Return ou seja tudo poderia estar passando pelo Send Return dele aqui não está tá aqui tá ligando como depois dele só tem modulação e Reverb e Delay não precisei ligar no Return mas se eu quiser poderia também então o primeiro ali é o compressor é o como eu já tinha falado né o Camp Core da NewX função dele é nivelar as frequências principalmente eu que uso o Single Coil né é pra Single Coil o compressor é meio que padrão e eu uso ele quase ligado o tempo todo só quando eu vou usar o Elmalito com Distortion que eu tiro ele um pouco mas basicamente ele fica ligado porque faz uma diferença enorme sem compressão agora eu vou ligar o compressor então o compressor ele aumenta o sustento ele soa legal em qualquer posição da guitarra ele dá um timbrão dá uma comprimida legal no som que deixa as coisas bem legais tá o segundo aqui é o Boost Core o Boost Core ele tá ali ele tá ligado apesar de ele estar naquela posição ele tá ligado depois do Elmalito só que ele é tão orgânico que ele dá uma aveludada boa no som tá então quando eu preciso de alguma coisa mais pra frente eu ligo ele independente de ser com o Drive ou não então eu tô com ele limpo aqui vamos ligar aqui o Boost Core só pra gente ver como é que ele funciona vamos ver sem ele agora com ele tá vendo tá vendo ele dá uma crunchada boa eu geralmente uso ele quando preciso dar uma ênfase na guitarra alguma coisa assim aqui vem o Valkyrie da Red Custom Shop né bichãozão e o Valkyrie faz as levas de faz as vezes de primeiro estágio ele é um ele é um Vemuran né na vibe ali do Pure Sky do time e ele tá aqui com um ganho bem moderado não deixo ele tão baixo eu gosto de sentir a distorção não sou daqueles que esconde né gosto da distorção pra frente então aqui ele tá ligado e ele tá ligado ele serve pra tanto pra dedilhar aqui dá pra dar uma controlada no volume se eu quiser menos ganho posso vir aqui e vou aumentando né serve pra fazer crunch né ele também serve pra fazer diversas coisas coisas mais worse coisas mais rock and roll então eu gosto dele nessa posição que é um pouco ali um pouco menos da metade do ganho tá que dá uma dinâmica legal aqui tem o El Malito da Winter Labs meu amigo Nando ele substituiu o meu OCD clone que eu tinha um clone da Rocket que eu substituí pelo El Malito o El Malito é o meu distortion da vez né apesar de eu estar aqui com uma single coil ele casa bem com single coil então a gente fica animal pra mim é o meu high gain definitivo né e ele tem várias maneiras de timbrar ele tem eu já fiz review do canal tá aqui no card tá e ele cara eu adoro esse pedal e mexendo ali nas chaves a gente tem centenas de combinações tem duas chaves de clipagem uma de corte de agudo então dá pra fazer várias combinações e eu consigo combinar ele com o Valkyrie cara apesar de eu estar com o single coil vai chiar um pouquinho eu consigo trabalhar junto com o Valkyrie então ele sem o Valkyrie agora ele com fica muito legal eu não tô com uma guitarra roqueira eu tô usando uma 7 a extrata da 7 os captadores dela são de saída muito baixa não dá pra fazer aqueles solos que ligam as notas porque realmente os captadores são de baixa saída mas cara quando eu preciso de parte de riff eu ligo aqui o Elmalito ele atende qualquer tipo de riff excelente pedal pra solo pra qualquer coisa aqui do lado em cima aliás vem o Amp Academy que tá fazendo o meu pré-amp mais IR eu até deixo selecionado o B ali que é um outro Amp que eu deixo preparado pra quando eu não quero usar o Elmalito quero usar alguma coisa mais pesada eu ligo ali que eu tenho um eu deixo na cena B ali que ele tem 3 cenas e A e B no B eu deixo um Soldano que também é um amplificador pesado quando eu uso guitarra com Ramban que é Lespo etc eu uso esse Soldano que ele é bom pra solar e ele também fica legal empurrado com o Valkyrie então fica bem legal com o Nux também mas eu uso 90% das vezes com a cena 1 que é o Fender Twin tá cara esse Nux é fantástico depois do New Ex Amp Academy vem o Zoom CDR70 tá que eu uso como coringa ele é meu stomp box vamos botar assim ele tem vários efeitos eu uso ele como afinador enfim tá e essa máscara do Bane que tem nele aí do Batman é o pessoal da Custom Pedals me mandou é uma galera que vende pequenos acessórios impressos 3D pra quem usa pedais enfim tem suportes e etc vou deixar no link aí na tela o arroba dos caras aí no Instagram cara esse aqui é um controladorzinho é uma máscara que você coloca em cima do Zoom e ele permite que você pise mexa com a mão e passe as páginas do Zoom que a gente precisaria normalmente de um controlador pra fazer isso ele poupa esse trabalho do controlador e funciona maravilhosamente bem tá então ele poupa e também permite que você pise ali ó pra mudar o memory do Zoom igual o Ed tá mostrando ali então cara muito legal tá curtir muito é robusto encaixa direitinho já vem com a fita 3M alto adesivo ali né dupla face então cara muito cuidado valeu mesmo pelo pessoal que me mandou esse esse controladorzinho aqui e eles também me mandaram esses toppings aqui ó que estão no DD500 que eu já vou mostrar que também foram feitos com impressora 3D cara muito legal né curtir muito valeu mesmo então o Zoom ali ele tá eu tô usando ele pra quatro cinco funções né o afinador ó o afinador tá vendo tá a racha da 7 tá segurando perfeitamente aqui ó dá umas osciladas de vez em quando ó a Mi já deu uma e mais quatro pedais eu uso um vibrato um chorus baseado no no CS5 um particle reverb que vai fazer umas loucuras que eu vou mostrar pra vocês e o spring que é um um reverb de mola né que o Fender casa muito bem com um spring então aqui eu tenho esse vibrato aí tá esse é um vibrato que dá pra usar como se fosse cama de teclado dá pra usar N maneiras né ele é bem legal tá muito legal eu tenho um chorus que é baseado que é baseado no CS5 sempre é bom ter um chorus porque dentro de você sempre tem um Lulu Santos eu sempre falo isso tá e dá pra somar os efeitos por exemplo eu uso o vibrato junto com o chorus aí fica um efeito mais doido ainda né ah isso pra tocar low fire é uma delícia é vibrato chorus e eu também tenho aqui um particle reverb como é que eu uso isso? eu uso pra fazer loucuras loucuras e swells tá então por exemplo eu quero fazer um swell diferente eu uso esse efeito aqui que o Pascal Reverb tem aqui ele é um clone do efeito que tem no Verbzilla da Line 6 e eu gosto muito desse efeito desde os tempos primórdia ele dá essa cama que é bem legal ela é bem mais dark eu gosto dela bem mais dark e dá pra fazer umas loucuras com reverb também tá vendo? esse aqui tem os reverb que traz um anjo esse aqui traz outras paradas então cuidado tá? muito legal e por último um spring cara porque as vezes eu quero tocar umas coisas que não são tão com reverb nem delay e rola com com spring de mola porque é um reverb de mola né e ele combina muito bem com fender então rola umas paradas bem legais e com o Valkyrie que dá um overdrive fica mais classicão ainda tá? fica muito legal quero tocar uma parada mais clássica e tal o DD500 é um dos meus delays preferidos ele já tá aqui no borde há certo tempo e eu só tô usando hoje dois delays né dá pra programar zilhões de coisas mas eu tô usando dois um tape que é pra uma coisa mais mais pro usual assim nada muito molhado tá? um tape em semínima eu uso ele ele não tem um feedback muito longo o efeito o mix dele não tá muito longo porque serve pra qualquer fim né então ele fica legal com solo fica legal com dedilhado tá? e eu também tenho um dotted tá? um dotted que serve pra obviamente fazer o dotted mas como ele tá o anterior era um tape o delay anterior esse aqui é um mod mas com o mod eu dou uma controlada no mod pra não ficar tão feio né porque esse mod é um chorus então ele dá esse efeito meio isso aqui é lindo isso aqui é lindo isso aqui é lindo e ele tá em dotted e ele tá em dotted são colcheias pontuadas e dá pra somar os dois nesse delay dá pra você somar os dois então eu tenho só o o tape e posso somar com o dotted aí fica assim então fica maravilhoso tá? fica muito legal fica muito bonito pra qualquer fim e aqui é meu tap tempo né aqui é o tap tempo que fica ali também na cara do gol por último eu tenho o RV5 que é o meu reverb favorito né dentre muitos tá? e ele tá ligado direto no mod como ele não tem como mudar eu deixo ele direto no mod reverb se eu precisar usar outro reverb eu uso o zoom mesmo o zoom ligado antes do delay ele rola numa boa e ali tá ligado no mod o mod é lindo é uma coisa muito bonita tá? é só você ouvir aqui que você já fica ó cara cara é muito bonito dar uma classe pra qualquer tipo de dedilhado né isso combinado com delay e aí e aí e aí Aí ligando aqui o vibrato, cara, fica uma combinação assim animal, ó. Aí outra coisa legal também é combinar com aquele reverb particle, com delay ligado, o Valkyrie ligado e esse particle, ele fica um som muito maluco, assim, desligando o vibrato, né, e deixando ligado o particle ali, ele fica um som muito doido, né. Muito bom. Pra quem gosta de viajar, tipo eu, é muito bom. E o vibrato, desligando o reverb, né, que também dá uma ambiência legal, e ligando o vibrato e o coros ao mesmo tempo, fica uma vibe meio Julia Coros, né, que é aquele pedal lá que a gente curte, fica uma vibe muito legal também. E o vibrato, né, que é o vibrato, né, que é o vibrato, né, que é o vibrato. Gente, caiu o botão, mas tá tudo bem, tá? Então vai ficar tudo bem. Porque meu pé é muito gordo, ele quebra as coisas. Gente, olha só, eu tava tocando ali e quebrei o top, mas olha o tamanho do meu pé, gente. É 46, eu sou gordo, então não é culpa do fabricante não, tá? Custa um pé, eu desculpa. Então, cara, essa vibe que eu acabei de tocar com Julia Coros, é uma vibe meio anos 80, né, que é uma vibe que eu tô curtindo tocar, e, cara, dá pra fazer milhões de possibilidades, tá? Então eu tenho aqui um board que me atende. Não, eu posso trazer outras possibilidades, eu vou trazer outros boards, mas esse aqui tá me atendendo muito bem, principalmente a questão da zoom, tá? Esse zoom é incrível, a sonoridade dele é incrível, gente, é fantástico. O boss também me dá milhões de possibilidades de delay, e o Elmalito me dá o peso quando eu preciso tocar um rock and roll. Então, por exemplo, se eu quiser tocar aqui um... Com tudo ligado, né, revés? Aí me dá essa vibe anos 80, né? Agora se eu desligar ali o vibrato, desligando ali o vibrato e o chorus, ele me dá um som... Aí se eu quiser um solo sem ambiência, eu desligo o RV5 e ligo aqui o... Ligo aqui o Springer Reverb, tá? Desligo aqui esse delay e fica uma coisa mais... Menos bolso rock, né? Tá vendo? Então dá pra tocar rock and roll, dá pra rocar, dá pra worshipar, dá pra push-rocar, dá pra fazer tudo com esse pedalboard, tá? Pessoal, esse foi o meu pedalboard, né? É um pedalboard onde eu consolidei pra tocar as três coisas que eu tenho tocado muito, que é o worshipão de cada dia, aquele worshipão com manteiga, de manhã com café. O post-rock eu gosto muito, uma vibe anos 80 que eu tô aplicando, assim, das coisas que eu tenho ouvido, né? Essa vibe de misturar coros com vibrato. O Zoom me atendeu muito bem no esquisito. Esse controlador da Zoom aqui é uma mão na roda pra quem não quer botar um controlador aqui, que aqui pra mim eu não precisava, era só pra navegar mesmo. Então navegar nesses dois negocinhos aqui ajuda demais, tá? O Nuxamp Academy, cara, simulou um Fender de uma maneira, assim, incrível. Esse foi o pedalboard, não tem nada caríssimo aqui, até porque eu não tenho dinheiro. Tem coisas muito legais, os pedais que estão comigo há mais de 10 anos, que é o 10 ou 8, sei lá, que é o DD500 e o RV5, e o resto eu fui adquirindo ao longo do canal. Valkyrie da Red Custom Shop, o El Malito, que é o meu drive principal hoje. Tô usando cabins todos, tanto os sem solda quanto os com solda são chinesinhos, você acha por aí, tem link na descrição. E a minha palheteira é da Jacarandaz, do pessoal da Jacarandaz, que eu gosto muito. É de madeira, tem a tampinha magnética, então tá aqui. É isso, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o curtir aqui se vocês gostaram do vídeo. Quem tiver alguma dúvida sobre o pedalboard, comenta aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você tiver foto do seu pedalboard, envia pro quadro pedalboard dos inscritos, que vai voltar, tá? Logo ao longo da semana ele vai voltar, vou gravar novamente. E o e-mail agora é contato, arroba danielsonora.com. Eu tenho domínio, olha aí, tá? Não tenho domínio sobre o meu peso, mas o domínio danielsonora.com eu tenho, tá? Então tá aí na tela. Participa do Apoia-se pra gente trazer mais coisas legais no canal, sortear novos prêmios, tá? Muita coisa legal. Grupo no Telegram exclusivo, só pra apoiador. Então participa do Telegram, ajuda o canal, são 5 reais. Não deixa o canal morrer não, beleza? Meu Instagram tá aqui embaixo. Beleza? E esse vídeo foi editado pelo Edu, que tá ali do outro lado da câmera, tá? O arroba do Edu tá aqui, que é o Instagram dele. O canal no YouTube dele também tá na tela. E ele é um editor de mão cheia, ilustrador. Ele que fez essas ilustrações aqui, ó. Que tão compondo aqui a nave mãe. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Um beijo no coração gorduroso de todos vocês. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL